Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a palavra para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir pela intercessão da Virgem Maria, ela que é a Mãe de Deus e nossa Mãe, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria podermos estar aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditada. É nessa alegria, com o coração contrito, com o coração alegre de estar aqui e saber que você vai escutar essa palavra onde o Senhor quer nos falar hoje sobre a sua misericórdia. Eu convido você a abrir a sua palavra em Salmo 50, do capítulo 1, do versículo 1 até o 14, que vai falar assim para nós. Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, e conforme a imensidade de vossa misericórdia, apagai a minha iniquidade, lavai-me totalmente de minha falta e purificai-me de meu pecado. Eu reconheço a minha iniquidade, diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós pequei o que é mal fiz diante de vós. Vossa sentença assim se manifesta justa e reta o vosso julgamento. Eis que nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado. Não obstante, há mais a sinceridade de coração. Infunde-me, pois, a sabedoria no mais íntimo de mim. Aspergi-me como um ramo de sope e ficarei puro. Lavai-me e me tornarei mais branco do que a neve. Fazei-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria, para que exultem os ossos que triturastes. Dos meus pecados desviai os olhos e minhas culpas todas apagai. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro e renovai-me o espírito de firmeza. De vossa face não me rejeiteis, nem me priveis de vosso santo espírito. Restituí-me a alegria da salvação e sustentai-me com uma vontade generosa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, esse salmo de hoje é para todos nós. Por quê? Porque somos pecadores. Nós somos carentes dessa misericórdia. Nós precisamos colocar dentro do nosso coração, precisamos sentir, precisamos entender, precisamos enxergar que nós temos um Deus misericordioso. E é esse Deus da misericórdia, esse Deus do amor, que Ele vem sobre nós, sobre as nossas faltas, com as nossas falhas, todas as vezes que nós, depois de cairmos do pecado, depois de pecarmos contra o Senhor, depois de falharmos, depois de mostrar toda a nossa miséria, fazermos algo que não agrada, que não é o mandamento do Senhor, desobedecer a Deus, muitas vezes nós adentramos e entramos num momento da nossa vida, aonde após o pecado, nós temos o momento da reconciliação. E esse salmo, ele vai falar desse rei Davi, que peca contra Deus, que peca contra os mandamentos e ele se arrepende do seu pecado, ele enxerga o seu pecado e ele clama a misericórdia de Deus, através desse salmo, salmo 50, aonde ele vai pedir para o Senhor, Senhor, o pecado sempre está à minha frente, mas apaga os meus pecados, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, manda um espírito novo, dai-me, Senhor, um espírito contrito, dai-me uma segunda chance, cuida de mim, me perdoa, porque eu errei, porque eu sou pecador, porque eu sou fraco, porque eu falho. E meus irmãos, conosco também é assim. A nossa vida, quantas vezes nós pecamos, quantas vezes nós pecamos por dia, com as nossas ações, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com a nossa maneira de agir com o nosso irmão, com a nossa maneira de agir com Deus, quantas vezes nós pecamos todos os dias da nossa vida, às vezes a gente acha que pecar é só se a gente for lá e matar alguém, só se a gente for lá e roubar, também é, mas quantos pecados que nós fazemos, quantas injustiças, quanta maldade, quantas coisas a gente assiste que não agrada ao Senhor, quantas músicas a gente escuta que não nos leva a buscar o Senhor, mas buscar os prazeres do mundo, quantas situações que nós assistimos filmes, né, que não nos leva ao Senhor, mas nos leva aos prazeres do mundo, isso tudo são coisas que vão amontoando, digamos assim, dentro do nosso coração, e vão fazendo com que todo o lixo que o mundo coloca em nós, faz com que a gente, até no nosso subconsciente, ou não querendo pecar, a gente acaba pecando, às vezes a gente fala demais, às vezes a gente julga demais, às vezes a gente se expressa mal, a gente não sabe amar, não sabe perdoar, e o nosso dia, essas 24 horas que nós temos a chance de glorificar a Deus, a gente usa da nossa vida para pecar, quantas vezes a gente faz isso, quantas vezes nós nos colocamos na presença de Deus, todos os dias, para avaliar o nosso dia, para ver o que nós fizemos de bom e de mal, para fazer um exame de consciência, para ver se naquele dia eu agradei o Senhor, ou eu desagradei o Senhor, e este é o momento que nós olhamos para dentro de nós, e se nós pecamos, nós precisamos primeiro nos arrepender, assim como o rei Davi, ele se arrepende de um pecado, então ele vai até Deus e pede, Senhor me perdoa, por favor me perdoa, porque eu sou um pecador, meus irmãos, a igreja católica, ela nos oferece um sacramento, chama-se confissão, confessar os seus pecados, aonde nós, todas as vezes que necessitamos, precisamos da misericórdia do Senhor, nós temos um sacerdote, nós temos o nosso padre Marcelo, aqui em Alto Garças, mas aonde nós formos, nós podemos encontrar um sacerdote, para ali diante dele, e nós sabemos que aquele sacerdote, é o próprio Deus, o próprio Jesus que está ali, na pessoa do sacerdote, e nós podemos sim, confessar os nossos pecados, sair dali livre, sair dali lavado, sair dali curado, e perdoado, pelas ações, todas as más inclinações, tudo aquilo que a gente fez, que não agradou o Senhor, então hoje o Senhor, vem nos chamar a isso, que nós temos um Deus da misericórdia, nós temos, Jesus já veio, para nos salvar, Jesus veio para isso, para nos dar essa nova chance, e todas as vezes que nós caímos, nós temos a confissão, para nós recomeçarmos, hoje o Senhor nos convida a isso, a nós recomeçarmos, fazer o exame de consciência, se você hoje está me escutando, meu irmão, faça isso, faça o exame de consciência, e se ao fazer esse exame de consciência, você vê, que você necessita dessa misericórdia, leia esse salmo 50 todo, e vai até um sacerdote, eu tenho certeza, que você vai sair dali, uma pessoa muito melhor, coração em paz, alegria que vai vir do Senhor, por quê? Porque você se libertou, do que estava te aprisionando, que é o pecado, que o Espírito Santo possa te conduzir, te dar esse desejo, de uma boa confissão, te dar esse desejo, de voltar a casa do Pai, de olhar para o Senhor, ser verdadeiro com Ele, e pedir Senhor, me perdoa, porque eu sou pecador, que Deus possa te abençoar, nesse dia, e todos os dias da sua vida, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Amém.